Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Antes de tudo, não deixe de se inscrever e curtir, ok? Hoje eu estou mostrando aqui o meu canteiro e tem uma coisa, uma belezinha aqui para mostrar para vocês. Que é a minha orquídea. É uma Oncidium. Essa danada aqui, eu acabei deixando ela esquecida nesse vaso aqui, que era um vaso de alface. Eu plantava alface aqui, só que agora eu não estou tendo mais tanto tempo de plantar alface aqui. E aí eu acabei esquecendo ele aqui e acabei deixando. Aí eu via que ela estava bem, aí acabava passando tempo e ela acabou florescendo ali. Olha só! E olha só! As flores são muito bonitas, muito perfumadas. Essa é a famosa orquídea chocolate, que é resultado do cruzamento da Oncidium Genesuton e da Oncidium Onolulu. Eu acho que eu estou pronunciando certo. Se não tiver, também não importa. O que importa é que eu queria compartilhar com vocês essa belezinha. Essa orquídea aqui é muito fácil de cultivar. Eu acho que até já postei aqui no canal. No blog, com certeza, eu já postei ela. Mas aqui eu não lembro. Então, aí eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar para vocês a minha belezinha perfumada. Ela dizem que ela tem um cheirinho de chocolate, mas na verdade eu acho que ela tem um cheirinho tipo de... Ai, esqueci. Como é que é mesmo o nome? Não é lavanda? Ai, meu Deus. Como é que é o cheirinho? Ah, depois eu falo para vocês o cheirinho. Se eu lembrar, eu escrevo aí na edição. Aí, ela lançou as raízes para dentro da terra, gente. Foi uma coisa incrível. E ela se deu ali. Aí eu peguei e pensei, ah, eu vou deixar. Até porque eu estou cuidando muito dos cactos e das minhas suculentas. E as orquídeas que estão aí, elas estão dando porque elas são guerreiras mesmo. Então, aí essa composteira aí eu cubro até com essas folhas do palmito jussara que eu tenho aqui. Para o Max não mexer. Já sabem, né? As histórias, as peripécias do Max. Aí aqui está saindo outra haste. Aí olha só como está ruim de tirar, ó. Olha, ela está agarrada. Ela lançou raízes ali na terra, mas eu vou tentar tirar. Espera aí. E aí está vindo outra haste. Meu, eu... Essa danadinha aí, ela viu ali aquela terra que está... Meu, ela está cheia de minhoca. E aí está uma terra, digamos assim, gorda, né? A gente... Aqui tem o costume de dizer que é uma terra gorda. Ó, arranquei. Aí ela se deu super bem. Olha só como está enraizada. Está muito enraizada. E se deu super bem ali. E conseguiu achar nutriente para poder... Para poder sobreviver e ainda florir. Até tem uns caramujos ali, danado. E a haste, ela deve ter uns 30 centímetros. Ainda não abriu todas as flores, mas eu mostro lá no Instagram... No Instagram, gente. No Instagram. Mostro lá no Instagram para vocês. Quem não segue, vai lá, segue. Tá? Tem bastante coisa legal lá para vocês verem também. Olha só o detalhe da flor. E ainda tem vários botõezinhos aí para abrir. Ela está junto da minha composteira. E... Só que assim, agora eu estou com dó de tirar ela ali da composteira. Eu acho que eu vou deixar por enquanto. Vou deixar até passar a floração. E aí também, agora já estamos no outono. E aí, logo chega a hora de podar essas arvorezinhas que estão aí na frente. Que são as minhas rixórias. Então, eu vou ter que tirar. Porque esses potes, esses vasos grandões aí. Que eram meus antigos canteiros de alface. Que agora tem bem pouquinha coisa. Vai bater muito sol. E eu acho que não é legal deixar as orquídeas torricando no sol, né? Principalmente ali. Porque ali vai bater sol desde meio dia até quase 5 horas da tarde. Eu acho que é tempo demais. Olha só os caracóis que tem. Aí, quando chove, o negócio pega brabo aqui mesmo. Aparece caracol de tudo quanto é lugar. Aí, aqui é uma mudinha de zinha. Ela até está com uns... Está com alguma coisinha ali na mudinha. Ela é... Eu acho que é alguma doença, alguma coisa que deu nessa plantinha. Mas eu agora não estou lembrada para falar para vocês. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da minha Oncidium Cherry Baby. A famosa orquídea chocolate. E fico por aqui. Ok? Um abração a todos vocês que acompanham o canal. E não esqueça de se inscrever. Um abração muito, muito, muito forte para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.